Pega o telefone, desblanqueia a tela Vai no seu fantasma e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela 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 Ele não fuma bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pegar Esse funk do funk tá tocando e as novinha tá chegando Ó, oi tá chegando então, vai que vai E depois do beck, é meck, depois do beck É jet, depois do jet, é meck, 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 meck E depois do beck, é meck, depois do beck É jet, depois do jet, é meck, 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 meck Miss Fultz do funk Pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu fantato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela 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 Ele não fuma bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pegar Esse funk do funk tá tocando e as novinha tá chegando Ó, oi tá chegando então, vai que vai E depois do beck, é meck, depois do beck É jet, depois do jet, é meck, 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 meck E depois do beck, é meck, depois do beck É jet, depois do jet, é meck, 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 meck Pra mim você é o mais pica danado E aí Obrigado.